Promover mudança dentro da porteira, eliminar desperdícios, melhorar a qualidade dos processos e dos produtos. O programa Gestão com Qualidade em Campo do Senar Minas tem ajudado os produtores de bananas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A capacitação tem contribuído para melhorar o manejo da atividade e o controle dos custos de produção. Assim, os agricultores passam a ter indicadores que auxiliam a tomada de decisão. Quem conta para você todos os detalhes é o repórter Ricardo Araújo. O município de Uberlândia agrega cerca de 3 mil produtores rurais. Nós temos desde agricultura familiar, assentamentos de reforma agrária, tem muitos assentamentos produtivos, tem muitas pessoas nesses assentamentos produzindo. Temos agricultura familiar mais tradicional, que as propriedades vêm passando de geração em geração. E temos também os grandes agricultores de soja, milho, reflorestamento também, a gente tem muito. Destaque aos pequenos e médios agricultores que têm total apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural com cursos de capacitação. 600 pessoas, entre trabalhadores e produtores rurais, foram qualificados pelo Senar Minas só nessa região em 2018. As demandas mais crescentes têm sido na área de mecanização. E dentro da área de mecanização também, temos também a parte de aplicação de defensivos, que a gente tem notado um interesse maior por esses tipos de treinamentos. Aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o Senar tem sido um grande aliado, especialmente junto aos produtores de bananas. Nos últimos anos, o setor atraiu vários agricultores, só que agora vive dias difíceis por causa dos baixos preços. É nessa hora que o conhecimento pode ajudar, inclusive em lidar com os números. O Hilton é um desses produtores que vem se destacando com a capacitação do Senar. Ele já trabalhou com hortaliças e frutas, mas foi na produção de bananas que se firmou como agricultor consciente quanto a custos e receitas com essas qualificações. Só com a banana prata, já são 20 anos de dedicação. Apesar da cultura exigir mão de obra qualificada, no passado ele não pensava assim. Puxado pela esposa, decidiu participar do programa Gestão com Qualidade em Campo, oferecido pelo Senar Minas. E veja o que aconteceu na época. O Senar apareceu na minha história porque minha esposa faz até hoje uma feira na prefeitura lá, da agricultura familiar. E ela decidiu que ela tinha que fazer o curso, o GQC do Senar. E eu tinha que participar do casal e eu fui por acaso para ajudar ela, participar com ela, para ela fazer o curso. E lá eu descobri que o curso para mim foi melhor, mais interessante para mim do que para ela. GQC, Gestão com Qualidade em Campo. Onde nós temos como objetivo levar noções de gestão e de gestão pela qualidade no campo para os produtores rurais. Os participantes vêm para a sala de aula, ficam dois dias, 16 horas de treinamento. Depois eles vão para a propriedade e eu como consultor visito cada um de maneira exclusiva. Eu vou lá e trato com eles a realidade deles, o projeto de melhoria, o projeto que ele deseja para a propriedade dele, mediante a proposta do curso. Foi importante porque ele teve noção da deficiência que tinha para gerenciar bem o seu negócio. A lição valeu. Você trazer tudo anotado, aquilo que você está produzindo, o que você está gastando para produzir, que é o ponto de partida. Porque geralmente eu acho que o interessante para a gente é saber que tudo passa no caixa, né? O que entra e o que sai. Se você não tiver noção do que você está gastando e do que está entrando, o seu negócio vai falir. E aprendeu que conhecimento para quem produz nunca é demais. Eu participei do Sobpovização de Bananas, que era muito interessante para nós, né? Nós usamos muita polvização nas bananas. E um curso de soldador. Segundo o Osmar, que tem a missão de levantar as demandas dos produtores e levar os custos até eles, mecanização e aplicação de defensivos tem liderado a procura. Mas o Senar está atento a outras capacitações. A gente tem, agora por último, a agricultura de precisão, que está sempre presente nos novos tratores, colhedores, enfim, né? Então isso também está tendo uma demanda mais interesse pelo produtor, né? Porque ele sabe que esse equipamento tem que ser bem manuseado. Essa ferramenta que ele tem no equipamento dele tem que ser usado em prol dele. E ele tem que ter uma mão de obra qualificada para isso, né? Para poder estar tirando do equipamento o proveito para a rentabilidade dele, para a produtividade dele. No ano passado, a produção foi superior a 23 toneladas por hectare. Tudo que se colhe aqui vai para a Seasa de Uberlândia. E os negócios melhoraram tanto que o Rogério, filho do seu Wilton, decidiu ajudar na propriedade. Eu optei por trabalhar junto com ele, porque eu achei que era uma opção de negócio, para mim, ia ser bom. Por eu gostar da área, por eu estudar agronomia e por estar trabalhando em família também, acho que as coisas são mais fáceis. O exemplo da família Gomes inspira outros produtores, como o vizinho Leandro, há mais de cinco anos na produção de bananas. Ele considera que a busca pelo conhecimento técnico tem ajudado a se manter na atividade. Um dos cursos que ele fez foi o de tratos culturais de banana. Às vezes no dia a dia a gente vai passando despercebido e da importância, às vezes, de você dar aquele trato no tempo e na hora correta. A tirada do imbigo, a desbrota, a percepção da quantidade de água que tem que jogar, a necessidade de água que uma bananeira tem. Então, são todos esses aspectos que você tem que observar, para você conseguir a maior produção por área. Música Música